Onde encontrar tonalizantes que já contenham um corretor? Nós queremos corrigir o laranja do cabelo, queremos corrigir o amarelo do cabelo ou o avermelhado, o acobreado e eu estou sempre ensinando aqui no canal para usar junto com o tonalizante na hora de neutralizar um tom um corretor, um corretor mate, que é o mesmo do corretor verde ou um corretor acinzentado, que é o mesmo do corretor azul é um corretor azul de diversas marcas e cada marca tem uma representação numérica ou por escrito dos seus corretores tem corretor vermelho para corrigir o verde tem o corretor verde para corrigir o vermelho tem o corretor azul para corrigir o laranja tem o corretor violeta para corrigir o amarelo e nós temos também a opção de usar um tonalizante ou também uma coloração, dependendo do caso, que já contenha corretor eu tenho uma mensagem aqui da Carmelita vamos ver o que ela está perguntando Carmelita Cavani, boa noite Onde encontro tonalizante com corretor? Observação Eu costumo usar da vela, tem corretor Aí eu não sei se ela está falando assim Eu costumo usar o da vela, tem corretor? Tipo uma pergunta, né? Ou se ela está fazendo uma afirmação Eu costumo usar o da vela, tem corretor Tá bom? Mas eu creio mais que seja uma pergunta porque ela está perguntando ali em cima onde encontra tonalizante com corretor Então eu deduzo que seja uma pergunta Olá Carmelita, muito obrigada pela sua mensagem Muito obrigada a você que está aí me assistindo Um beijo no seu coração E então, eu já expliquei muitas vezes em vídeos aqui como que se faz o uso de corretores para neutralizar um tom E muitas pessoas saem desesperadas tentando achar o corretor que eu falei no vídeo Mas na real, na real, nós não precisamos usar um corretor separado Eu mostro os corretores porque eu sou profissional Então a gente acaba usando muito em salão A gente não vive sem corretores no salão Nós temos corretores de todos os tons para qualquer emergência E aí eu acabo mostrando ali Mas é muito importante nós entendermos como funciona tudo para que a gente entenda também que não há necessidade de se comprar um corretor Até porque muitas vezes quando você vai comprar um corretor Os vendedores podem dizer para você o seguinte Não pode usar corretor que é com amônia com tonalizante que não tem amônia E aí eu tenho dois vídeos aqui já no canal explicando que pode sim A amônia está presente em colorações alcalinas para fazer aquela expansão do fio A amônia vem na própria coloração e ela só vai ter ação se você misturar com a água oxigenada que também é alcalina porque são de 20, de 30, de 40 volumes que são as oxigenadas próprias para clareamento E as colorações permanentes elas são feitas para clareamento Sempre quando nós queremos clarear um tom, dois tons, três tons do nosso cabelo nós queremos sair de um castanho para um loiro escuro nós queremos sair de um castanho para um chocolate de um castanho para um loiro médio enfim, aí nós vamos sempre utilizar uma coloração permanente ela é alcalina e ela tem então essa possibilidade de clareamento e vai acontecer isso juntamente com a água oxigenada e a ação da amônia que a amônia vai fazer então a abertura para dar passagem para todo produto entrar dentro do fio retirar aquele tom, aquela melanina natural da pessoa e colocar então o tom artificial que você está usando meus vizinhos estão barulhentos hoje mas eu preciso terminar de gravar esse vídeo já parei três vezes então a amônia tem essa função, tá? de clarear os cabelos, de fazer essa abertura na cutícula aí quando você usa um tantinho assim um centímetro ou dois centímetros de corretor que tem amônia junto com o tonalizante isso não vai fazer diferença até porque você vai usar com uma emoção reveladora que não tem poder de abertura da cutícula, tá bom? então quando você usa um tantinho pequenininho de corretor que é um pigmento puro purinho junto com o tonalizante você vai somente ou intensificar o tom ou você vai usar para neutralizar um tom que está ao contrário dele, né? por exemplo se está muito laranja você vai utilizar o cinza ou o azul para neutralizar o laranja, tá bom? então não tem problema nenhum não de utilizar um pouquinho só pode ficar misturando coloração permanente lá com outro tom que é uma coloração normal com tonalizante isso não porque daí você não vai misturar um centímetro, dois centímetros, tá? eu estou falando de corretores que é um pigmento puro e o ativo do tonalizante ele é um parente da amônia, tá? ele não chega a ser alcalino como a amônia mas ele é também parente, tá? é como o formol, né? as progressivas que não tem formol muitas vezes usam um parente do formol então é mais ou menos ali essa não é a pergunta da camelita mas já respondendo a várias outras perguntas que eu tenho sobre isso quanto a como encontrar um tonalizante que já tem corretor funciona assim as colorações e os tonalizantes que não contém nuance são os que terminam em zero se você encontrar um 7.0 tá terminando em zero é uma base então o 7.0 é o loiro médio agora se você encontrar um tonalizante que por exemplo diga assim 7.7 aí é sinal que ele é um loiro médio e ele tem uma nuance com ele essa nuance que tem após o ponto não importa eu estou citando um exemplo do 7 mas pode ser o 7.1 pode ser o 7.2 o 7.3 ou qualquer outro número tá gente pode ser o 9.1 9.3 9.2 5.1 5.3 5.3 é todas as numerações ponto alguma coisa todos esses pontos alguma coisa são nuances e essas nuances muitas delas são o pigmento que vai corrigir o tom então isso é um corretor tá bom exemplo se você usar um tonalizante que seja ponto 1 6.1 7.1 8.1 9.1 você está utilizando uma base com a nuance 1 que é o cinza que é o mesmo do azul quando diz cinza é porque eles diluíram o azul para tornar cinza tá mas o 1 representa o azul na colorometria portanto você está utilizando um corretor então você não precisa acrescentar mais o corretor azul mais o corretor cinza no meio tá você já tem o cinza que é o 6.1 ou 7.1 enfim porque é complicado a gente explicar tudo assim para as pessoas mas não é também tão difícil assim né quando tem duas vezes uma nuance digamos que seja 7.22 ele tem duas vezes a nuance número 2 que vem representar o violeta portanto seria um corretor violeta que está ali depois do ponto então esses tonalizantes que você encontra com o corretor já são os que são ponto 1 ponto 2 o mate ele vai variar muito de marca para marca exemplo na alfa parfe o mate é representado pelo número 7 numa coloração e num tonalizante que eu tenho usado muito ultimamente e agora eu não vou lembrar o nome ele também é representado pelo número 7 já em marcas como a vela como a l'oreal como a guelni enfim várias outras colorações e tonalizantes você tem que olhar na cartela de tons que existe lá na casa de cabeleireiros sabe aquelas casas grandes que vendem produtos para cabeleireiros é lá que você deve comprar a sua tintura profissional aí lá tem as cartelas aí você vai escolher na cartela o que que está representando ali o mate o cinza o violeta enfim a nuance que você quer usar junto tá então para finalizar você não precisa comprar corredor separadamente a menos que você seja acostumada a fazer que você já sabe fazer aí pode comprar tranquilo mas senão procure comprar sempre um tonalizante que já contenha nuances desejadas por você uma nuance que é maravilhosa para cabelos loiros que não dá erro é o perolado tá então já falei também isso em outros vídeos quando você vai utilizar um perolado normalmente é 89 é ponto 89 né então tem 7.89 8.89 9.89 às vezes algumas marcas é somente assim 9.8 mas cuidado leia o que que está escrito tem que ser perolado o perolado é muito bom para você utilizar do laranja até o amarelo normalmente você não se arrepende de passar porque ele é mais neutro e ele já contém o acinzentado e já contém o matic tá bom muito obrigada e tudo de bom para você é muito bom e tudo de bom